E aí galera do canal Dias Seu Pesado, todo mundo bom? Eu sou o Dinho Silva do nosso canal Dias Seu Pesado, saudações a todos Galera do Youtube, galera que assiste os vídeos aí Obrigado a todo mundo, tô aqui Desligar Deixei ela um pouquinho Acabei de encostar aqui Vou, parei pro almoço Resolvi fazer um vídeo aqui na hora do almoço Vou passar com vocês um pouquinho Depois da minha viagem lá na SP Máquina, em Vaz da Grande, né? Na visita lá com a Link Belt, eu tô aqui Botando pressão na princesa, na Cátis 320d2 Acarmou, deixou trabalhar, tamo aí produzindo Tô aqui, ó, fazendo manutenção de estrada Aqui é uma estrada que eu acesso pra fazenda Eu tô fora da fazenda, tô numa estrada que dá acesso E o serviço, eu terminei aquele serviço lá da represa Foi só dois dias, nem fiz vídeo O telefone tava meio lotado Ainda dos vídeos lá da viagem Aí, ó Tem essa rede de luz aqui, ó Rede de energia De luz não, rede de energia Que tava obstruída pela vegetação Eu tô vindo limpando ela desde lá daquele porte lá Terminei logo ali na frente E fazendo a saída da água da estrada Não vai ter uma passada de máquina aqui Uma patrol, mas Já vai deixar isso O mato tava fechando a estrada Tava só o lugarzinho de passar o carro Fazendo essa saída de água assim E a desobstruição dos fios Tava tendo muita queda de energia Quando ventava E aí caía A canela Mas enfim Aqui estou Com saúde, gratidão, obrigado Após a viagem, né Estou aqui Acabar esse serviço aqui Pra poder ir pra casa A máquina tá aí, ó Tudo certo Positivo Catepila 320d2 Pensando numa máquina boa Pressão Essa série é uma das melhores, né 320d2 Da série 2, né Mas por que você abriu essa tampa aí, Jim? Porque eu vou pegar meu almoço Mas eu coloquei a marmita aqui, ó Coloquei a marmita bem aqui de manhã cedo Opa Abri sem querer Aqui, ó Hum, tá quente Era isso que eu queria, né Que ficasse quente Pronto, agora Eu Coloquei a marmita lá Pra poder a comida ficar quente E eu mesmo que fiz o almoço, tá Aqui eu tô nessa De fazer o almoço eu mesmo E levar pra trazer pro serviço Chegar lá eu faço janta Só quando o dono tá aí Que aí a mulher faz janta Mas é meio difícil Eu vou abrir essa mamitinha aqui Eu pus dentro da sacola Pra poder ela não sujar de óleo Nem de terra Tá abri aqui Eu fiz essa comidinha básica aqui pra poder Eu trazer pra garantir minha refeição, hein Tá pensando que é moleza? Vida de operador É muito É muito É muito pro contrário do que muitos pensam, né Aí um rapaz Entrou em contato comigo no 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 meu PV Entrou no grupo e as lágrimas no PV Pra perguntar pra mim Se ele Precisaria aprender Saber De parte mecânica Pra ser operador Eu falei, claro Claro que sim Né Aí o que acontece Muitos aí Falei, e você sabe olhar Fazer check-list? Ele disse, não Mas eu já sou operador Você sabe Trocar um óleo do motor Um trem Tirar a entrada de ar Trocar um filtro Não Eu já sou operador Falei, tudo bem Aprendi trabalhando Mas pessoal Vou dar uma dica pra vocês Vocês que estão iniciando Na profissão de operador de máquina Gente, pelo amor de Deus Se esforce mais um pouco Vocês querem Fazer o curso E já arrumar as fichas de operador Muitas pessoas Não sabem olhar o nível De um óleo hidráulico Não sabem olhar o nível De um óleo de motor Não sabem fazer uma revisão Gente, se atente Procura se informar Vá em algum lugar Em alguma oficina Passa a saber primeiro O que vocês não sabem Pra poder vocês depois Não decepcionar Não passar raiva Não sofrer Né Essas questões básicas De olhar Nível Check-list No canal tem No canal do Silvio Pesado Tem esses vídeos Só que tem coisas Que você Além do que eu passo Tem que Vocês tem que correr atrás Pra vocês Fazerem na prática Vai lá Ajuda alguém Trocar um óleo De um caminhão De uma máquina Pra você saber Como é que faz Né Vai lá Ajuda Trocar um filtro De combustível Ajuda a fazer Uma revisão Porque isso O operador de máquina Tem que fazer Olha Trocar Trocar Olha Fazer manutenção De máquina Assim Revisão Trocar filtro Faz parte De ser operador Você não precisa Ser o cara O mecânico O mecânico Em parte mecânico Mas você tem que saber Trocar o óleo de motor Trocar o óleo hidráulico Fazer revisão Tem que saber Entendeu Dá um jeito Procura Se informa Mas Não fique só esperando Ah Eu estou esperando Uma vaga Agora Eu sou operador De máquina Sabe olhar o nível Do óleo Não Nunca olhei Não Passa a se informar Vá no Youtube Veja Entendeu Hoje está fácil Tem o Youtube Pesquise Para poder vocês Ficar por dentro Do assunto No canal Tem muito vídeo Assim Mas eu acho Que eu nunca fiz Um vídeo Trocando o óleo Do motor Mas eu já falei Onde é que olha Os níveis Os níveis Do óleo de motor Os níveis Do óleo hidráulico Essa semana Eu vou fazer Um vídeo Sobre o Motor de deslocamento Da máquina Falando Como é que olha O nível E como é que troca O óleo Dos cubos Está certo pessoal Aproveitar a oportunidade E dar essa dica E eu vou aproveitar Falar mais uma coisa Quando você estiver Fazendo serviço Igual eu aqui No meio do mato Para quem não sabe Nunca ande com a concha Com o braço erguido Sempre baixinho Sempre encostado no chão Porque se a vegetação Está alta Você pode achar Um buraco desse aqui Um exemplo Não é o caso aqui Mas um desenvelamento No solo A máquina pode vir A tombar Está certo Vamos ver o que é O almoço do Dinho Arroz E bife Nem feijão Não cozinhei Fica aí a dica Para vocês E eu vou ficar aqui Com esse almoço Cuidar Que Já estou com vontade O bom Que eu faço Do meu gosto Do meu jeito Tudo certo Olha Um abraço a todos Todo mundo com Deus Tudo de bom Até o próximo vídeo Gratidão Vou almoçar Até o próximo vídeo